Porque aqui começa agora às oito e vai até às oito da noite. Vou falar agora com a Renata Cordeira, ela é gerente de imunização aqui de Aparecida. Tava aqui até fazendo a previsão do tempo, né Renata? Que vai ser uma vacinação e uma testagem com o tempo mais fresco, né? Bom dia. Bom dia. Só ressaltando, hoje o horário de funcionamento vai ser a partir das dez até às oito da noite. E a partir de amanhã a gente inicia às oito horas da manhã. Ainda bem que esse tempo tá mais fresquinho. Vou pedir pro Jota mostrar aqui a quantidade de carros que já tem. E a primeira da fila, Manuela, é uma senhorinha de noventa e seis anos. A gente acompanhou a chegada dela aqui. Olha que bonitinha. Tá esperando aí pra tomar a vacina. O filho trouxe ela. Então esse tempo assim, né Renata, é bom, né? Porque ameniza pra esse pessoal a vacinação é acima de oitenta e cinco anos, né? Isso mesmo. Só pra ressaltar aí, então, todos os idosos acima de oitenta e cinco anos. E também os profissionais de saúde que ainda não foram vacinados em loco, né? Nas suas unidades de trabalho, poderão ter a oportunidade hoje de se vacinarem. Certo. Quem é que não deve vir se vacinar hoje? Hoje nós não vamos estar atendendo aqueles trabalhadores da área administrativa e de gestão. Então, realmente, só para os profissionais que trabalham na assistência e que comprovem um vínculo no município de Aparecida de Goiânia ou residência no município. Certo. Essa vacina que vocês receberam agora, essas cinco mil doses, são da AstraZeneca, né? Isso. Daqui a quanto tempo as pessoas têm que tomar a segunda dose? Daqui a três meses. Daqui a três meses, né? É diferente da outra vacina, né? Isso. De outra marca que o tempo era de vinte e oito dias, né? E como é que fica agora? Hoje a gente tem uma expectativa de quantas pessoas... Aqui, achamos, Jota. Viramos aqui. É que tem muito carro passando, Manuela, então a gente está fazendo um jogo de cintura, que está meio complicado o trânsito aqui. Agora o pessoal da GCM está aqui e está dando uma força. A expectativa de vacinação de hoje, de quantas pessoas? Cerca de quinhentas pessoas, entre profissionais e idosos. Amanhã nós estaremos ampliando os postos de vacinação. Então nós vamos ter mais um drive funcionando e também três unidades básicas de saúde que vão estar atendendo por meio do agendamento. Tem que agendar. Então vai ser liberado o aplicativo hoje ainda. A gente vai estar liberando o link no site da Prefeitura e aí todos poderão estar realizando esse agendamento. Tá certo. Manuela, até agora foram mais de 12 mil doses enviadas para cá e segundo informações do governo federal, são 200 mil que vêm aqui para Aparecida. Até agora, 161 idosos foram vacinados. São aqueles que estavam em abrigos, pessoas que estavam também no grupo de risco e profissionais de saúde que estavam ligados diretamente ao tratamento de Covid. Então são 12 mil doses até aqui e aí agora tem mais cinco, né? Tinham chegado sete, agora mais cinco. Renata, então é um momento de esperança, é um momento de alegria aqui para Aparecida, chegada dessas mais cinco mil doses, né? Com certeza. Importante falar também a respeito dos acamados maiores de 60 anos, que também serão atendidos já a partir de hoje. Nós estaremos disponibilizando, vou até falar o telefone aqui, o 3545-5868, é o telefone onde vocês podem realizar o cadastro para esses idosos que estão acamados. A vacinação vai ser realizada em domicílio. Tá certo. Manuela, vale ressaltar, também falei da confusão ali para quem fica lá no rabo da cobra da fila, que já tem uns 30 carros aqui para vacinação. Onde é, Renata, a entrada para quem vai vacinar, para as pessoas não se perderem, perderem tempo? Sim, então, nós não estaremos misturando esses fluxos, né? Então, quem faz o teste do Covid está entrando pela entrada dos fundos da cidade administrativa. Quem vai se vacinar hoje precisa entrar aqui pela entrada central aqui ao lado, central do estacionamento, em frente mesmo à cidade administrativa. Então, a entrada principal é para vacinação. Tá certo. Manuela, com você aí no estúdio, agradecer a Renata Cordeiro aqui, gerente de imunização aqui de Aparecida. E, claro, né? É sempre bom ficar de olho nos horários. Hoje começa às 10 e vai ter às 8 da noite. Amanhã, 8 da manhã, até 8 da noite. Manuela.